Olha aqui, lançamento desde janeiro, já estamos em junho, todos esses lançamentos são desde janeiro, que é o prazo que eu cheguei aqui, fora o tempo que eu não estava aqui, né? Viu? São constantes os vazamentos, dia e noite, noite e dia, por seis meses agora, só o que eu já sei, fora o resto. Um absurdo do absurdo, o cúmulo do cúmulo, o dedico do dedico. Imagina essas gotinhas, gotinhas, cinco espinhos. Tchau, tchau.